Eu sou o Caio Alberto Marangoni, goleiro do Pozo Alegre. Eu gostava muito do Van Der Sa, goleiro experiente, um dos principais goleiros também que antigamente jogava com o pé. Eu via muito ele jogando, eu era da base do Guarani, me espelhava muito nele, mas agora ele parou. Tem muitos outros goleiros, mas o que eu me espelhei foi ele. Era difícil, porque em casa são meu pai, minha mãe e quatro irmãos. Meu pai é palmeirense, minha mãe é São Paulina, mas quando nós nascemos, meu pai comprou já a camiseta do Palmeiras e a gente começou no palmeirense. Mas depois, agora, a gente não trouxe para nenhum, mas era Palmeiras mesmo. Eu gosto muito do Guarani, foi um time que eu comecei desde o Dente de Leite. Fui juvenil, fiz as categorias de base lá e depois me profissionalizei. Comecei a jogar o Campeonato Brasileiro com 17 anos, foi o time que mais marcou e o time que me deu oportunidade. Eu trabalhei com o Léo, gerente, em dois times. Ele teve essa proposta para vir para cá, me ligou. Tive umas propostas no estado de São Paulo, mas conversando com a minha esposa eu quis mudar um pouco os áreas. Ele me falou que era um time bem estruturado, com pessoas honestas no trabalho. Aí eu vim para cá e, graças a Deus, o trabalho está sendo reconhecido. A sensação é a melhor possível. A gente vem falando que o nosso 10 segundos jogador, o nosso torcedor, eles vêm nos prestigiando. É uma força mais fora de campo que nós temos. O goleiro, todo mundo já sabe que é um goleiro que a gente não pode errar nunca. É difícil, mas todas as defesas são importantes. Mas uma defesa que me marcou foi contra três corações no jogo lá. Um chute do alemão que eu pude fazer a defesa e colocar para esse canteio. Por isso que eu citei o Guarani na pergunta passada. Porque desde a base a gente treina muito a reposição de bola. É uma coisa que os goleiros brasileiros têm muito. E isso levou para fora uns anos atrás. Eu acho que a minha reposição é um destaque que eu tenho. A gente fica feliz. Feliz pelo trabalho reconhecido. Você sai nas ruas, a torcida vem te dar os parabéns, falando para você renovar. Isso é uma coisa boa. Isso é um trabalho reconhecido que as pessoas vêm vendo, reconhecendo também fora. Eu sinto bem, porque é um trabalho reconhecido. A gente sabe que se a gente faz um campeonato bom e o acesso não vem, principalmente o título não vem, você perde seis meses, você perde um campeonato seis meses ou você perde um ano. Isso aí, a maioria dos times que eu passei, graças a Deus, eu conquistei o acesso e alguns eu fui campeão. E sempre estou marcado na história da torcida, da cidade. E a gente fica também assim. Como a gente fez um bom trabalho, as pessoas até ligam para você voltar, porque você tem uma história na cidade. Isso é muito importante. Eu já usei muita marca de luva, né? Hoje em dia eu estou com a Pro Sport e a N1. Rapaz, é complicado. Eu até brinco, né? Todo mundo brinca comigo. Me chamava até no Guarani de Egito, né? É um país bonito, né? Todo mundo que conheceu, mas é um nome estranho, né? É um nome estranho. Todo mundo fala que Cairo, Cairo, não conheceu nenhum Cairo, né? É bom que fica marcado. Também é um nome que eu gosto, né? Beleza? Beleza? Beleza?